E fala galera, beleza? Bom, aqui foi o Boa, gente falando demais no vídeo. E dessa vez, galera, estamos aqui num vídeo do novo modo do Warzone, que é o modo Zombies no Warzone. Mas como assim Zombies no Warzone? Bom, vocês vão entender o passar do vídeo, mas eu vou dar uma explicação básica. Mais ou menos, você cai no Warzone, como se fosse aquele... Como se fosse Mini Royale. Você cai jogando Warzone normal. Mas em vez do Gulag, você vira um zumbi. Um zumbi super fudido foda pra carai, que você pula em cima de prédios. Porra toda, mas... O que você precisa fazer? Você precisa matar os humanos. Matando os humanos, você pega seringas pra você pegar a cura. E aí, com duas seringas, você volta a ser humano. E é assim o jogo inteiro. E essa daqui foi uma das partidas que eu peguei há algum tempo, com o Peste e o Josuka. E é isso, galera. Espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like. E é isso, mano. Vamos pro vídeo, é nóis. Vai, quem, qual? É. Nossa, já tô tomando, velho. Os caras, os caras não, os caras não param, velho. Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Vamos pra direita, porque direita é sucesso. A gente morreu com a pé do Barney, gente. Vocês já sabem. É. Qual foi a reação instantânea de quando o Doubles tomou a Coca? Foi muito boa aquela cena. Não tomou, né? É, em tese ele não tomou, porque tava o Poran. É, porque tava fechado. Poran, ele tava fechado, meu irmão. Ele tentou tomar. Mano, do Blitz, vocês não tem noção como que segurei a gente fina, mano. É, mano. Se vocês gostam dele nas lives, pessoalmente, então é melhor ainda. Nossa, velho. Quero... Quero... Quero conhecer todo mundo. E a gente achando que o Samurai quer dar trabalho. Mano, do Blitz, quer um copo de cerveja? Quero, meu irmão. Quer um Jurupinga? Bora, bota aí, meu irmãozinho. Não sei. Bota aí, meu irmão. Eu acho que o Doubles não tem limite, mano. Ele soube dizer não, mas ele demorou. Pega a caixa aí, ó. É verdade, teve uma hora que ele falou. Ah, não. Tem uns caras vindo pra cá. Tem uns caras vindo pra cá. Tentando tomar coca fechada. Fiquei nunca, né? Cadê o Brine? Cadê os caras também? Tá, mas tem os caras na caixa ali, ó. Ih, é caça? É no Jezuca? Ai! Tá de sniper, Brine. Aqui, ó. Onde? Rasguei ele. Derrimei. Nossa! Ah, velho. Eu fui dar um dropshot e fiquei preso, mano. Deu bado. Meu Deus do céu. Ah, não. Morto, 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 morto. Boa, boa, tô safe, tô safe. Ai, meu Deus, tem um bicho vindo. Tem o zombie, tem o zombie, tem o zombie. Não sei onde tá. Dá um cobertinho porque eu ri lá. Tem placa, alguém? Eu tenho, eu tenho. Chame the placas. Um, dois. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Calma, eu dropei só uma. Tem mais uma aqui, ó. Olha, olha. Tem cara caindo lag aqui, ó. Ah, nossa, nossa, tomei, 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 tomei. Costa, costa, foi pras costas. Ô, merda, eu tô na merda. Tá, pela moda. Tem player aqui também, watch out. Peguei um pouco, não. Onde que tá? Tem player atirando em mim, zombie, velho. Zombie morto, zombie morto, tem player do lado. Sem bala, tem bala. Atrás, zombie. Tô com self, tô com self. Arte de munição, dropei. Zombie, zombie. Boa. Nossa, velho. Tamo como? Embraide Overs. Olha lá. Sem shield. Olha, ele já vem com classe, já corna. Já tá com sniper, tá com sniper, tá com sniper. Dá pra enxergar, por causa que a classe é tudo thermal. Botou a cara, tomou. Mano, não consigo usar free streak, cara. Muita gente. Entrou, entrou. Ah, deixa eu pegar uma classe melhor, vamos. Ó, tá aqui, ó. Vai aparecer na de esquerda, direita, direita, direita. Juzuka, atrás de você. Em cima, em cima, em cima, em cima. Acaba enxergar a buceta nenhuma, velho. Cal, 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 cal. Tá, réus. Tá, réus. Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Nossa, nas costas também de algum lugar. Ah, não, cara. Ele entrou no ca... Nossa, não acredito. Ah, quase, eu botei nele. E aí, John, beleza, mano? Ah, não, véi. É muito cara, véi. É muito cara. É muito cara aí, véi. Vou lá pra esquerda, lá. Ou não. Aí, cara, aí, consegui. Tem mais outro, tem mais outro. Tem, 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 tem. Tem quantos? Só um, só um. Só tem um. Aí, ó. Peguei, peguei. Tá safe. Pode vir, em frente. Opa, opa. Boa, garoto. Boa, brani, caralho, meu irmão. Carro na rua, carro na rua. Desativaram. Desativado? Ai, buguei. Não buguei não, tô de boa. Cara, explodiu aqui. Tem selfie. Tem selfie. Peguei, peguei o selfie. Marquei, ó. O cara era aqui nas costas. Cuidado. Marcado aí. É cara ou zombie? Cara, cara. Ah, é cara, é cara. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Se ele botar a cara, ele leva. Ai! Em cima do prédio, eu acho. Acabou minha só. Também no cu, também no cu. Deve estar aqui. Ou estar em cima do prédio? Não deu tempo de ver. Ele vai ter que passar, ele vai ter que passar. Ele vai ter que passar. Também da minha filha da onde? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Me ajuda, me ajuda. Vai, vocês conseguem. Eu sou zumbi, eu sou zumbi. Eu sou zumbi. Player, player, player. Fodeu. Acho que eu consigo dar um hiperpain pra vocês. Vamos, se eu correr rápido. Estou morto, estou morto. Estou morto. Mas tenho vida ainda. Tem o zumbi, tem o zumbi. Obrigado, churubo. Ah, os caras em cima do prédio. Ai, meu Deus do céu. Que ódio. O cara estava healando, mano. Matou o Jusuke. Boa. Boa, caralho. Falta quantos players? Falta quatro players. Vamos lá. Ah, tem duas aqui. Estou de volta, estou de volta, estou de volta. Beleza, boa, 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 boa. Agora, pra mim, não tem como, né? Tem player aqui, ó. Tem um cara... Tomei laser, tomei laser. Morto, boa. Atrás de você. Na sua frente, Jusuke. Mais um, mais um. Meu Deus, tem muita gente. Do seu lado, do seu lado. Não, não é muita gente. Peguei, Jusuke. Muita gente, em cima dos prédios, velho. Em cima dos prédios, Feste. Peraí. Caralho, caralho. Costa, o cara vai rushar, não sei, Jusuke. Fica testando do prédio. Vou rushar todo mundo ali, foda-se. Ah, ganhamos. Ah, ganhamos como zumbi, né? Beleza. Caraca, que bagulho. Mano, é muito difícil, velho. Não, não. Assim, o início é da hora, mano. Mas o final é uma bosta, cara. Você tem que se preocupar com o player, com o zumbi. Mano, ainda fechou ainda pro pior lugar do mapa, velho. Né? Subiu dois zumbis e um cara normal. Boa. Mano, não sei como a gente ganhou esse aqui, mano. Não. Seria só que falso. É, não faz sentido. Ah, é. Como que foi o win se... É. Se não está sendo ruim. Que louca, mano. Olha esse aqui. Meu Deus. Que bugado, mano. Meu Deus, os caras. Como é que foi a vitória? Eu não entendi, mano. Também não entendi. O sobrevivente tem que acabar com todos os zumbis, entendeu?